Boa tarde, gostaria de agradecer a participação de todos. Então, eu sou a Ariely, sou enfermeira da imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina e hoje nós estaremos conversando um pouco sobre a vacinação contra a febre amarela. Então, falando aqui rapidamente sobre a doença, a febre amarela, então, ela é uma doença infecciosa, febril, é uma imunoprevenível porque nós temos a vacina, ela é endêmica e exótica nas florestas das Américas e da África, transmitida por um mosquito e ela tem dois ciclos bem distintos, que é o ciclo silvestre e o ciclo urbano. No ciclo silvestre, a transmissão se dá pelo vetor que são os mosquitos fêmeos do Aemogogos. E no ciclo urbano, são os mosquitos fêmeos do Aedes aegypti. Qual é a situação epidemiológica atual no país? Então, em Minas Gerais, nós estamos com 201 casos confirmados, 69 mortos e 730 casos em investigação. No Espírito Santo, 25 casos confirmados, 7 mortes e 95 casos em investigação. Em São Paulo, 4 casos confirmados, destes 3 são óbitos e 5 continuam em investigação. No estado de Santa Catarina, nós não temos nenhum caso confirmado, tivemos 7 casos suspeitos até o momento. Desses 7 casos, 5 já foram descartados e 2 continuam em investigação. E são suspeitos os casos importados, esses casos suspeitos. Agora, mais propriamente, sobre a vacina da febre amarela. Então, é uma das mais importantes medidas de prevenção contra a doença. A vacina é altamente imunogênica. O que a gente quer dizer com isso? Que ela confere imunidade em 95% a 99% dos vacinados. Ela é indicada para quem reside em área com recomendação da vacina, que no estado nós temos 162 municípios e no país são 3.600 municípios. E também está indicada para as pessoas que irão se deslocar para essas áreas. Nesse caso, que a pessoa vai viajar para a área de recomendação, a indicação é que a vacina seja feita com pelo menos 10 dias de antecedência. Por quê? Porque os anticorpos, eles começam a aparecer a partir do sétimo, décimo dia após a aplicação da vacina. Ali, o mapinha, como vocês podem ver, o azul, o verde mais escuro, são as áreas com recomendação da vacina, que é principalmente a região oeste, Serra e Planalto Norte do estado. Aqui são as áreas de recomendação no país. A parte mais escura é a área com recomendação da vacina. Ali, o amarelinho mais claro são as áreas sem recomendação da vacina. E esse, em verde, são as áreas que estão com recomendação temporária. São alguns municípios do estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia, que fazem fronteira com Minas Gerais. Qual é o esquema para a febre amarela? Qual é a indicação da vacina? Então, se a criança tem de 6 meses a 9 meses de idade, incompletos, ou seja, de 6 meses a 8 meses e 29 dias, ela só vai receber em caso de emergências epidemiológicas, ou que ela vá para alguma região que tenha o risco de contrair a doença. Se a criança já completou 9 meses e tem até 4 anos, 11 meses e 29 dias, e reside em área com recomendação, essa vacina faz parte do calendário básico. Recebe uma dose aos 9 meses e recebe um único reforço aos 4 anos de idade. Importante lembrar que se a criança não recebeu a dose aos 9 meses de idade, ela tem que receber a dose e o reforço com intervalo mínimo de 30 dias. Ou seja, se chega uma criança na unidade de saúde com 4 anos e 1 mês, vai fazer a primeira dose e depois de 30 dias já agenda o reforço. Para pessoas que estão com mais de 5 anos de idade, se receberam as duas doses da vacina, não há mais necessidade de nenhuma dose, já está imunizada. Se a pessoa recebeu uma única dose, ela deve fazer um reforço indiferente se já está na idade adulta. Se chega uma pessoa que não tem nenhuma dose da vacina, então ela vai fazer a primeira dose e vai agendar o reforço com intervalo de 10 anos. Um único reforço. Porque, como já comentei, duas doses já são suficientes. Para pessoas que têm 60 anos ou mais e que vai estar recebendo a vacina pela primeira vez, o primo vacinado, ele precisa de uma recomendação médica, porque pode às vezes ter alguma comorbidade associada, podendo ter um evento adverso mais importante. Gestantes é a mesma recomendação. No geral, a vacina é contraindicada para gestantes, mas tem alguns casos, nos casos de emergências epidemiológicas e nos casos que ela vai viajar para uma área com risco de contrair a doença, deve conversar com o médico e ele vai avaliar o custo-benefício da vacina, o risco-benefício da vacina. No caso das lactantes, as mulheres que estão amamentando crianças até 6 meses de idade, a vacina também tem uma contraindicação. Caso não seja possível adiar essa vacinação, que ela tenha que receber, a amamentação deve ser suspensa. Aqui nesse caso, se a vacinação é programada, pode-se orientar a mãe a tentar estocar um pouco de... estocar leite materno, congelar, ou pode também orientar ela a procurar o banco de leite. E se, porventura, essa mulher que está amamentando crianças até 6 meses recebe a vacina como um procedimento inadequado, ela não avisou que estava grávida no momento que recebeu a vacina ou não sabia... Perdão. Se a mulher que está amamentando recebeu a vacina e não sabia que era contraindicado, tem que suspender a amamentação da mesma maneira. Para os viajantes, então, como eu já comentei anteriormente, é importante que a vacina seja feita com 10 dias de antecedência, caso ele vá viajar para alguma área de recomendação dentro do país. E se ele for viajar para algum país que não seja dentro do Brasil, ele tem que seguir as recomendações do Regulamento Sanitário Internacional. A vacina, então, é aplicada por via subcutânea, de preferência na região posterior do braço, e a dosagem é de 0,5 ml. Quais são as contraindicações? Quem não deve tomar a vacina? Criança menores de 6 meses de idade, pessoas que têm um histórico de reação anafilática às proteínas do ovo ou a qualquer outro componente da vacina, como gelatina, eritromicina ou acananamicina, e pessoas com imunodepressão transitória ou permanente, induzido por algumas doenças neoplásicas, ardes ou vírus do HIV que estejam com comprometimento da imunidade. Quais são as precauções? Quando que a gente deve ter o cuidado com a vacinação? Quando a pessoa chega já com alguma doença febril aguda, seja ela moderada ou grave, então recomenda-se adiar essa vacinação, porque pode estar associando-se sintomas à vacina, e às vezes pode ser de outras doenças, porque são sintomas comuns, né? Há várias outras doenças. Como eu já falei, pessoas acima de 60 anos, primo vacinados, gestantes ou mulheres que estão amamentando crianças com menos de 6 meses, devem procurar o médico, ele estará avaliando o risco-benefício da vacina. Indivíduos com doenças autoimune e com doenças neurológicas de natureza desmielinizantes, pacientes também devem ser avaliados caso a caso, trabalhados individualmente. Indivíduos infectados pelo HIV devem passar pelo médico, vai depender da contagem do CD4, né? Para saber quanto está imunodeprimido. Pacientes transplantados de medula óssea também devem ser avaliados caso a caso. E se não tiver outra alternativa que tenha que fazer a vacina, a vacina deve ser feita com no mínimo 24 meses do transplante, ou seja, 2 anos após o transplante a vacina pode ser feita. E só lembrando que como a vacina é vírus vivo atenuado, recomenda-se um intervalo de 30 dias para doação de sangue. Então é bom para aqueles que são doadores de sangue regulares, primeiro vai doar o sangue e depois faz a vacina, para não ficar esse tempo impossibilitado de doar. Quais são os eventos adversos que essa vacina pode ocasionar? Então são eventos que não são muito comuns, né? Os mais comuns são as manifestações locais ou são aquelas que apresentam sintomatologia leve. A gente pode ver que de 2% a 5% das pessoas elas podem apresentar mialgia, mal-estar, dor de cabeça ou febre. Isso nos primeiros dias, de 2 a 7 dias após a vacinação. E as manifestações locais, a mais referida é a dor. Essa dor geralmente é de curta duração, ela é alta e limitada. A intensidade é leve ou moderada, então não é tão intensa. Também não acontece com muita frequência. aproximadamente 4% dos adultos e um pouco menos em criança. As manifestações sistêmicas, então, o que é mais frequentemente relatado são febre, cefaleia e mialgia. Também não é muito frequente. Ela pode ser confundida com outras doenças, porque a gente sabe que várias doenças têm esses sintomas, né? Então nem todos são associados à vacina. Geralmente também 4% que apresentam esses sintomas são associados à vacina quando recebe pela primeira vez a dose. e cerca de 2% quando já está recebendo a segunda dose da vacina apresentam esses sintomas de febre, cefaleia e mialgia. As reações de hipersensibilidade são raras, mas podem acontecer. E geralmente o que ocorre são erupções cutâneas, urticária, bronquiespasmos e reações anafiláticas, podendo evoluir para choque. Eles surgem também depois da aplicação da vacina da febre amarela. E geralmente acontece com pessoas que já têm um histórico de reação anafilática à proteína do ovo ou a outros componentes da vacina. As manifestações neurológicas também são graves, mas são raros. A principal, a mais grave que acontece é a encefalite, caracterizada por febre e outras manifestações que também podem acontecer, como meningismo, convulsão, paresias. Elas são associadas a alterações licóricas e iniciam geralmente de 7 a 21 dias após a vacinação. Outro evento adverso que tem aparecido, também não é muito frequente, mas é grave, é a doença viscerotrópica aguda, que os sintomas assemelham-se à doença da febre amarela. Quais seriam esses sintomas? Febre, astenia, icterícia, oligúria, instabilidade cardiovascular, hemorragia e necrose hepática. Esse pode levar ao óbito, então seria a reação adversa mais grave, assim que pode estar acontecendo, mas também é rara. Agora, aqui nesse gráfico, a gente está apresentando a cobertura vacinal em menores de um ano em área com recomendação da vacina. Está separado por regional de saúde e é de 2014 a 2016. Então, a gente percebe que o Estado mantém uma cobertura entre 80 a um pouquinho menos de 100. Só lembrando que a cobertura adequada para a vacina da febre amarela é 100% nas áreas com recomendação da vacina. A gente vê aqui que em 2016, a regional de Xancherê ultrapassou essa meta, mantém acima de 100%. E nos demais, a cobertura varia entre 70, 80, 90. E a gente tem que começar a trabalhar para estar melhorando essas coberturas. Mas esses dados que a gente tem com cobertura vacinal é para menores de um ano. Lembrando que a vacinação para a área de recomendação é para toda a população, exceto aqueles que têm contraindicação e levando em considerações as precauções. E quais seriam as estratégias para melhorar essa cobertura vacinal? Acho que o principal, como o Ministério também está lançando, essa campanha de divulgação, divulgar a importância e a necessidade da vacinação. Então, o que fica bem claro para a população que são para aqueles residentes em área de recomendação ou para aqueles que irão viajar para essas áreas. E outras estratégias, principalmente em área com recomendação da vacina, que essa vacina é de rotina, seria a busca ativa de faltosos, aproveitar a visita do agente comunitário de saúde. Então, ele vai na casa de todas as pessoas. Quem sabe aproveita e dá uma olhadinha na carteira de vacinação, não só das crianças, mas também dos adultos. Ou se não, orienta que o adulto procure a sala de vacina com a carteirinha para ver se está em dia, se precisa fazer ou não. Principalmente, essa estratégia é principalmente em área rural. Porque a gente sabe que nem sempre a população rural procura a unidade de saúde. Então, tem que estar trabalhando com eles para ver se estão com a vacina em dia. Outra oportunidade é quando faz a consulta de enfermagem ou consulta médica, também a gente pode estar aproveitando para avaliar o histórico vacinal do paciente. E já que a gente vai estar olhando da febre amarela, que é o foco hoje, a gente pode aproveitar também olhar da hepatite B, da DT, que são outras vacinas para adulto que muitas vezes ficam esquecidas, que são feitas na infância. Então, a vacina, ele é o recurso mais eficaz, ele é gratuito, está nas áreas com recomendação da vacina, ele está em praticamente todas as unidades de saúde. Nas áreas que não tem recomendação de vacina, principalmente em municípios maiores, não é disponibilizado em todas as salas, tem salas específicas. O estado, ele está com cerca de 120 mil doses disponíveis para distribuição imediata e em 2016 foram aplicadas cerca de 127 mil doses da vacina contra a febre amarela no estado. Aqui fica o meu contato, agradeço a participação novamente. e...